Que tal dormir num Gold Star Lausanne? Um dos colchões mais top de linha da Castor. É, recém-chegado aqui no Suzano Shopping, eles têm umas dicas muito bacanas pra você que quer ter aquela noite de sono tranquila. Fala um pouquinho desse colchão, Antônio. Esse aqui é um colchão da linha mais alta da Castor, tá? Nós estamos trazendo ele aqui pra Suzano com preço maravilhoso. Maravilhoso, é um colchão de 230 molas por metro quadrado e com suporte de peso de 180 quilos, de 3.515 por 1.998. Só 1.998, descontaço. Loja recém-chegada no Suzano Shopping, então aproveite essa promoção porque não vai durar por muito tempo não, viu? Vem pra cá. Venha. 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 A CIDADE NO BRASIL